Essa Maratoxinha é um oferecimento da Taberna. Se você quer mais projetos como esse, apoie o nosso trabalho. O link tá aqui na descrição. Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da Maratoxinha! Nesse momento a gente já tá zoado. Zoado. Já tem, sei lá, cinco dias que a gente tá trabalhando nessa série. Isso. Vocês já estão assistindo a série. Já temos seis vídeos no ar. Já tô até azureta mesmo. Tivemos seis vídeos no ar já. Fora os que aconteceram antes da Maratoxinha, né? Sim! Fora os outros. Então já vai conferindo aí todo o conteúdo do canal. E quero dizer aqui que a galera da Taberna tá recebendo uns spoilers ali dos bastidores. Por exemplo, Maratoxinha é sempre um caos. E aí a gente já contou pra eles lá quais são os caos ambientados nessa Maratoxinha de 1899, gente. Nada aqui é leve, nada é tranquilo. Nada passa liso, assim. Do tipo, nossa, que tranquilidade fazer esse trabalho. Nada, 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 nada. É, mas senão não seria maratona que você queira. É isso, mas estamos amando. Se não for pra nos desafiar a cada Maratoxinha, a gente nem vem pra cá. É sobre isso. E eu tô amando ver os comentários de vocês, galera, colocando aí nos vídeos a hashtag E eu sou Galera Darkers. Olha isso. Muito obrigada a todos que estão participando. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais também. Printa nosso vídeo, qualquer um. Posta nos stories. Marca lá a hashtag Maratoxinha1899. E marca a gente. Isso. Arroba a Coxinha Nerd, a Cris Siqueira ou Panda Mendes, que a gente tá amando ver todo mundo assistindo. Exatamente. Bom, agora a gente roda a abertura, não é, Panda Mendes? Porque é sempre um caos encontrar onde encaixar a abertura, porque a gente só vai. Não, peraí, 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 peraí. O nome do episódio, como bem falamos, se chama A Tempestade, com motivos óbvios. Tá rolando uma tempestade. Tá rolando uma tempestade bizarra. Eu gosto da preguiça de você ter um roteiro super complexo, uma série super elaborada, e na hora de dar o nome ao episódio, é tipo qualquer coisa, gente. Porque já é muito complexo tudo. Sim, alguma coisa tem que ser simples na sua série, né? Podia ser episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Que estaria tudo bem, de qualquer jeito. Mas ó, quero dizer que esse episódio, ele trouxe novos questionamentos pra um ambiente que teoricamente estava se mostrando muito seguro, com muitas respostas. Pois é. E é isso que eu gosto. É, maravilhoso. Eu quero terminar com a cabeça estragada, querendo mais. Lembrando que os criadores da série pediram pra gente reassistir com calma. Isso. Depois de maratonar no dia de hoje. É. Porque precisa ficar aí um tempinho com relevância na Netflix. Pra dona, senhora proprietária do conteúdo, renovar esse inferno pra segunda temporada. Ah, vamos assistir em loop. Que nem é o ciclo da Maura lá. É isso, vamos continuar pelo menos oito dias. A gente tem que assistir uma vez pra cada navio que tá lá no arquivo. Não, são pelo menos oito dias. É oito dias de imersão, né? No looping. Então, pelo menos oito dias falando disso aí. E Cris, pra quem falou, tipo, nós dois, que série de sci-fi não tem penhão, tipo penhão, 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 penhão. Muito interessante esse papo que eles têm. É dentro de um flashback dele, né? Então, a gente tá vendo ali. Da memória. Isso. A gente tá acessando uma memória dele. E, normalmente, essas memórias que são acessadas no início de cada episódio, pelo que a gente tem constatado, é acesso a um trauma. Sim. Então, o trauma do Daniel foi um pedido para não esquecer. Olha isso. Que ela esqueceu, né, gente? Normal esse trauma. Eu teria o mesmo trauma. A Amanda Mendes, tira esse lixo aqui, não esquece. Vira um trauma no momento que você esquece. Por que que vira uma DR do nada? Não sei como é que eu sou. Porque é uma série de DR, você não reparou, não? Isso. Várias DRs que estão acontecendo ali ao longo da narrativa. E a maior DR é a de pai de Maura com Maura. Isso. É isso. Itens que estão nesse flashback que a gente não pode deixar desapercebido. Vamos. Toda a realidade... A Maura fala, né? Toda a realidade está dentro de nossas mentes. Sim. A existência inteira está dentro da cabeça da gente. Exato. E aí vem um questionamento sobre a realidade mesmo. Caraca, e o pior que eu estudei isso em fenomenologia, Cris, aqui. Uh, quando a gente se estuda em fenomenologia. Sobre o que é realidade, né? Sim. Porque o nosso conceito de realidade é aquilo que vem de fora e faz a gente sentir pra a gente viver. Sim. Só que existe um conceito de realidade que é, não é o que está fora, mas sim o como a gente pensa e a gente realiza o sentimento do que está fora. Exatamente. Porque, por exemplo, se você fechar o seu olho agora e imaginar o ambiente que você está sentindo, aquele ambiente está real. Exato. Ou então um ambiente fora. Mas é isso que cura a ansiedade, sabia? A ansiedade, ela é você deixar o ambiente externo, guiar o seu ritmo, as suas emoções e os seus sentimentos. Isso. Os cinco passos pra você sair de uma crise de ansiedade é você fechar os olhos e realizar o que você sente, o que você cheira, o que você pensa. E se conectar com o momento, o ambiente, né? É você se conectar com você e centralizar todas as suas emoções e reações ao que você realmente é e não ao externo ou as projeções mentais que ficam invadindo e te deixando ansiosa. Você vivenciar o futuro, ficar antecipando o futuro ou ficar revivendo traumas do passado faz você ficar preso num looping ansioso. Exato. É, aprenda mais sobre a ansiedade com crise e queira. A pessoa que tem crise de ansiedade. Aprenda a ansiedade com uma pessoa com ansiedade? É, mas não tem como aprender com uma pessoa que não tem. É, exato. Vamos lá, né? Não tem como. Tipo um psicólogo. Não tem como. Ele tem que ter ansiedade pra ensinar sobre a ansiedade? Tem que ter. Aquela. Só pra ter ela. A minha mãe psicóloga falando, não tem não. Tem que ter. Cris, se queira, outro ponto que a gente não pode deixar passar é que o quarto deles é moderno. Não, não. Tem um ponto mais importante que a gente não pode deixar passar. Ah. Eu estava certa de novo, Panda Mendes. A série é isso. Às vezes a gente devia se chamar... Caraca. A gente devia se chamar como a Cris estava certa novamente. Mas, Panda Mendes, pensa só. Em Dark, nosso único objetivo era descobrir aquele inferno daquela história. E a gente passou, o quê? Três anos batendo cabeça na parede pra isso acontecer. Exato. Conseguimos, né? Cláudia estava lá e eu fui, eu estava quando eu falei que era Cláudia o trelele todo. Sim, você estava certa. Agora, em 1899, corta pro vídeo, sei lá qual. Que eu falei, familhinha, marido e filhinho. E você não pode não ser marido, pode ser o irmão. Foi. O filho pode não ser marido, pode ser o irmão também, ficou psicopata do irmão. É. E aí eu falo, não, familhinha, veio aí. Familhinha veio aí, tem até fotinha. Exato. Elliot, o nome do pequeno jovem. Elliot, menino Elliot. Menino Elliot. Então, assim, a gente, a Cris, a gente não, a Cris estava certa sobre esse ponto. Obrigada. E aí, o apartamento é super moderno, então quer dizer que realmente a realidade que está sendo criada pra eles viverem dentro desse navio em 1899, é uma realidade tipo um jogo, né? Eles vivem ali aquele ambiente e todos os pensamentos, todas as lembranças, inclusive tipo lembrança de guerra, não é real, né? Não, a gente não sabe até que ponto o que é real e o que não é real. É. A discussão exatamente nesse flashback é sobre isso, né? Exato. Sobre que realidade é alguma coisa que está dentro da sua cabeça ou fora, você experimentando. Por exemplo... E eles estão tendo choque, o Daniel e ela, porque ela acredita que é o que está dentro da cabeça. A Maura, ela tem uma memória inserida na cabeça dela. Então, isso que você está dizendo pode ser real. Essa galera, por exemplo, que tem memória de guerra, pode ter uma memória inserida. E sabe o que me veio na cabeça quando ele falou isso de memória inserida? O Lucien, ele tem epilepsia ou algo semelhante a isso, que eu não sei o nome corretamente, mas isso é referenciado como um trauma de guerra, né? Isso. Um algo que veio por conta da guerra e tudo mais. E aí, eu fiquei pensando. Se ele tem, por exemplo, epilepsia de verdade, ou insira aqui o nome do que ele realmente tem, que eu posso estar errando muito aqui no título. O tratamento nele está sendo feito com essa associação de um trauma de guerra. Isso. Porque aí ele pensa que aquilo ali foi o gatilho que trouxe essa condição de saúde que ele precisa enfrentar. Sabe o que me veio na cabeça? Ancestralidade. Porque pensa só, se na ancestralidade nós somos ponta de lança de questões vivenciadas, todos os nossos ancestrais, e a gente vai carregando traumas e situações... É passado hereditariamente ali alguns traumas. Exato. E a gente vai trabalhando aquilo ali de certa forma. Você pode trabalhar. E aí eu vinculo isso muito ao que o pai da Maura falou. Você pode trabalhar todas as questões da sua ancestralidade de uma forma de melhorar. Por exemplo, um trauma de guerra, você pode pegar isso e aprender alguma coisa com a vivência de guerra de um ancestral seu e transformar isso numa outra atitude na sua vida atual. E aí trabalhando essa outra atitude, você não reage com ódio, amor, emoção, raiva. Você não toma uma decisão baseada na emoção. Isso. Você racionaliza aquele evento do seu ancestral e você transforma ele num aprendizado pra você evoluir e deixar aquela vivência pra trás, pro seu ancestral, que foi ele que viveu. É. A partir do momento que você não faz isso e você fica revivendo os problemas ali dos seus ancestrais, transformando isso em novos traumas, novas escolhas ruins, você não se desapega disso, entendeu? Então esses traumas que estão sendo usados, eles podem não ser deles. Podem ser registros na memória deles, da realidade, da ancestralidade deles. E a Maura, por exemplo, ela tem uma memória inserida de que ela não pode ter filho. Sim. A gente sabe que depois que a mãe dela foi mãe, ela começou a desenvolver questões psiquiátricas que começaram a ser tratadas. E se essa questão da maternidade está sendo estudada na Maura pelo pai dela, por conta das consequências do que aconteceu com a mãe dela. Sim. E aí, de fato, é um trauma que não é dela, é um problema que não é dela, é uma situação que não é dela, porque ela casou, teve filho e teve tudo normal. Ela não teve problema nenhum depois disso. Sim. Entendeu? Eu fiquei pensando que pode ter muito a ver com ancestralidade, isso também de alguma forma. E por isso tá em 1889. Porque toda essa galera, pensa só, toda essa galera pode ser descendente de imigrantes europeus. Eles podem não ter sido os imigrantes de fato, mas eles podem estar com questões relacionadas e originadas no período da imigração. Cara, que legal. Né? Se fosse isso. Tem muito a ver com a psiquiatria isso também, né? Uma coisa interessante sobre esse flashback do Daniel, só pra fechar esse ponto, é que todos os outros, né, eles estão tendo ali os seus traumas, estão revivenciando os seus traumas no início de cada episódio. E aí, de repente, vem a vozinha lá sussurrando, falando wake up. No Daniel foi de um pouco diferente, porque ele ouviu o sistema falando, iniciando o desligamento. E aí, depois disso, veio o wake up. Talvez o iniciar desligamento, que ele já viveu tantas vezes, faça parte do trauma dele. Porque a memória dele está diretamente conectado. Ela não poder esquecer e iniciar o desligamento. E aí, ela esquece. Ah, entendi. Nossa, legal. Né? Sim, concordo. E aí, começa, de fato, o episódio com a gente vivendo toda a situação da tempestade ali, que é uma tempestade completamente filosófica, né? Sim. É o fim. Inclusive, tem algumas referências filosóficas nesse episódio. Referências óbvias, né? Inseridas ali dentro da história pra trazer o wake up pra gente também. É. Que tá aqui desse lado. Pode, pode. Quer editar? Temos a Caverna de Platão. Isso. E temos o livro Despertar, da Kate Chopin, que também é um pontinho aí. Caverna de Platão a gente já viu várias vezes, né? Mas é bom dar um Google aí, se você não conhece. Basicamente, todas as pessoas do mundo estão sentadas olhando uma parede, onde a realidade são as sombras projetadas na parede. Sim. Entra uma luz pela porta da caverna, as pessoas estão olhando pra parede. E aí, nessa parede, passam sombras de animais, sombras de pessoas. Sombras de gigantes. Isso. E aí, as pessoas que estão olhando aquela sombra, os escravos, eles ficam criando uma realidade. Eles imaginam que aquilo ali que eles estão vendo é o mundo como ele é. É. Que é a única coisa que eles conhecem. Aí, uma dessas pessoas se liberta. E aí, essa pessoa vira pro outro lado, que é o que o Daniel pede, né? Tipo, se você vai virar pro outro lado, você vai ver que a realidade é muito maior. Sim. Tem muito mais coisa acontecendo. Tudo que eu preciso é que você olhe pro outro lado. E é o que acontece. Na caverna de Platão, tem a pessoa que é Sócrates, que ele se liberta. E aí, ele vê o mundo das ideias, onde toda a realidade, de fato, é criada. Quando ele tenta avisar as pessoas que eles estão dentro de uma simulação, né? Eles estão vendo sombras apenas e não a realidade. As pessoas matam ele. Porque as pessoas não querem se libertar. Torna-se confortável o mundo que você idealizou pra você. É, imagina você dizendo pra você que tudo que você vive é, na verdade, uma grande simulação. E tudo que você construiu, e tudo que você aprendeu, e todo mundo que você conhece, tudo que você sentiu não é real. Pra conferir mais conteúdos extras sobre a Maratoxinha 1899, clica no link que tá aqui na descrição. Isso eu vou traduzir de uma forma muito louca, assim, porque... Você descobre que você é um escravo, e aí você tenta eliminar qualquer evidência que vá contra... Sim. O que você acredita que te dá poder. Mas é uma ilusão, não é verdadeira. É uma ilusão, sim. E sabe o quê? Aí, agora, é botar o nosso vídeo num pedestal de discussão gigantesca. Platão escreveu essa ideia da caverna de Platão, né? Anos depois, muitos anos depois, passou Jesus Cristo, passou um montão de coisas. A igreja católica se instaurou, o cristianismo, né? Ele se instaurou. Aí chegou um grande cardeal chamado São Agostinho, que falou assim, e se eu utilizar essa ideia pra doutrinar a galera que tem que defender o ideal cristão, utilizando que a realidade do Platão é, na verdade, o reino de Deus. Sabe aquele reino de Deus? Da ilusão, né? Se você for muito bonzinho, você vai pro reino de Deus? Uhum. É isso que ele criou. Ele se baseou e aí falou... E aí doutrinou, né? Todas as pessoas religiosas. E, cara, hoje em dia, a maioria das pessoas são cristãs no Brasil. Tem gente que ouve isso e se sente um pouco mal e fala, mas peraí. Então, é uma ilusão. Esse sentimento é o sentimento que todo mundo que ouve... Cara, a realidade não é isso que você vive ou o que você pensa. É você quebrar a expectativa idealizada das pessoas, assim. Mas vamos ao livro, Panamá. Eita, Brasil. Porque eu acho que todo esse conceito, por ele ter sido verbalizado na série, ele não é questionável. Sim. É o conceito que a série está utilizando para criar aquelas situações de trauma e de superação para aquelas pessoas que estão dentro do navio. Bom, isso é um fato, não é uma teoria. Mas vamos ao livro, porque o livro, ele é uma teoria silenciosa, jogada no chão da série. Então, olha que interessante. O livro se chama O Despertar de Kate Chopin. E aí, olha a resenha dele, né? Edna passa as férias com a família nos chalés de praia alugados em Nova Orleans. Os gílios escorrem entre chás na varanda, agradáveis caminhadas na praia, companhia de outros hóspedes, um olhar desatento das crianças que são seguidas pelas criadas. É uma vida tranquila. São férias. À noite, o marido dela vai ao clube encontrar outros maridos para jogar cartas. Então, ela vive uma realidade completamente moldada. Mas, mesmo assim, ela sente uma necessidade de questionar a própria realidade. Edna não saberia dizer por quê. Mesmo desejando ir à praia com o marido, ela primeiro declinara, para depois seguir. Obediente. Um dos dois impulsos contraditórios que a impeliram. Uma certa luz onde estava começando a despontar debilmente dentro dela. A luz que mostra o caminho também a proíbe. No fim das férias, o marido diz que está em partida para o médico ao trabalho. Decisão tomada abruptamente para surpresa e aflição dela. Quando ela volta para casa, começa um processo interno de autorrealização, que ela traduz em ações. O Despertar é um livro em que uma mulher casada busca liberdade plena. E esse livro foi massacrado pela crítica e taxado como um livro mórbido e vulgar. Foi publicado em 1899. Por abordar temas como sexualidade feminina, maternidade e infidelidade. E aí ele foi banido em vários lugares. Aí veio um pouquinho da história da Kate. E aí fala que ela nasceu em 1850, Missouri. O pai dela era irlandês, a mãe era francesa. Ou seja, ela era descendente de imigrantes. De imigrantes. Aos cinco anos, quando já frequentava a escola católica, o pai dela morre em um acidente de trem. Ela foi criada pela mãe, a avó e as bisavós. Mulheres independentes e cultas. E ela cresce num ambiente bicultural e bilingue. E feminino, né? E feminino. Com muita influência na cultura francesa herdada da família da mãe. A 1870, ela se casa com Oscar Chopin, que é negociante de algodão. Eles têm uma vida tranquila e um casamento feliz. Com 29 anos, ela já tem seis filhos. Em 1879, ou seja, nove anos depois de se casar, eles começam a ter dificuldades financeiras. Aí a família se muda para uma comunidade bem pequenininha. O marido dela morre em 1882, de malária. E ela volta para a casa da mãe. Em 1885, a mãe morre. E a perda do marido e da mãe criou um colapso nos negócios e deixou a Kate numa depressão profunda. Aconselhada por seu médico, começa a escrever. E aí ela começa a publicar os seus contos periodicamente. Em 1890, o seu primeiro romance, ele é publicado. Em 1899, é publicado o livro O Despertar. Ela ficou extremamente abalada pela reação negativa ao livro dela. E aí ela diminuiu a escrita. Ela não conseguiu mais escrever. Em 22 de agosto de 1904, ela tem uma hemorragia cerebral. Doido, né, cara? E aí eu digo, por que que esse livro está dentro do quarto da Maura? Porque talvez os casos delas duas sejam bem parecidos. Ou da mãe dela, né? A gente não sabe também até que ponto a mãe dela teve o que teve. A gente não sabe a origem do problema. A Maura, ela parece estar com memórias inseridas, talvez, de outra pessoa. Ou de projeções de traumas que ela não tenha e estejam de outra pessoa realmente. Inclusive, o Daniel fala, né? Essas memórias foram retiradas de você e essas memórias foram inseridas em você. Então, realmente, tem essa movimentação de memórias dentro dela. Sim. Ele chega a falar, se eu não me engano, nessa parte que ela fez isso com ela mesma, né? Você tirou. Você não queria lembrar. Eu não sei se ela está fazendo esse experimento. Se ela é a origem desse experimento, entendeu? Eu acho que ela... Se ela se voluntariou a estar ali com as memórias da mãe, talvez. Para entender o que a mãe passou para que ela consiga resolver o problema da mãe. Entende? Não sei se também tem alguma relação com isso. Então, eu acho... Porque a mãe, claramente, é um fator motivador ali, né? Para tudo que está acontecendo. A mãe é o primeiro trauma. Porque, muito provavelmente, o pai dela culpa ela... Pela coisa da mãe. Pelo problema de esquecimento da mãe. E por isso que ela deve correr atrás, se tornar médica, alguma coisa assim. Sim. Mas acontece alguma outra coisa com ela que faz ela tentar esquecer o casamento, o filho. E aí, a gente pensa. Onde é que está dentro daquela realidade o quarto do filho? Dentro de um caixão. Dentro de um caixão. E aí, eu fico pensando aqui que, em Dark, o grande conceito da história, no fim das contas, era sobre as escolhas que a gente faz e os caminhos que são abertos, dependendo das escolhas que a gente faz na nossa vida. Isso. A gente poderia ter uma vida X se a gente tivesse escolhido seguir por um caminho, ou agido de uma determinada forma, ou estado ao lado de uma pessoa, ou não, feito bem ou mal a uma pessoa. É muito sobre ações e consequências dessas ações. Sim. E o quanto isso projeta, inclusive, nos seus descendentes, no futuro. É muito sobre ancestralidade também, de alguma forma. Né? As escolhas do passado impactaram nas ações do futuro. E agora, em 1899, independente se essas pessoas são realmente imigrantes, ou se elas são descendentes de imigrantes, de alguma forma, essas decisões que elas estão revivendo, está impactando também na solução dos seus próprios traumas. Não sabemos se são traumas pessoais deles, ou se são traumas de antepassados, dos ancestrais deles. Mas, de qualquer forma, isso pode ser uma questão de saúde mental, que eles estão ali para resolver, ou uma questão de experimento em que eles são voluntários. Porque pode acontecer também. Eles todos podem ser voluntários ali dentro dessa história. A gente não sabe. A gente só sabe que é uma simulação que está acontecendo há muito tempo. Enfim, gente, vamos para o último episódio? Eita ferro! Eu sei que vocês estão aí do outro lado, subindo pelas paredes. Inclusive, eu acho incrível que vocês me marcam em videozinho, me ouvindo com voz de esquilinho, em 1.5 e em 2. Deve ser para andar logo, porque eu falo muito devagar e você também, poda mente. A gente tem esse negócio aqui, que a gente fala devagarzinho. A gente enrola, tipo agora, a gente pode ter terminado. Não, e a gente começou esse vídeo aqui, antes de gravar, e eu falei para o Pano, vamos tentar fazer 10, 15 minutos no máximo? Meu Deus! Eu quero ver o último episódio, já está em 26. Então, obrigada, tá, gente? A gente vai editar agora para postar para vocês, ver o último episódio e gravar para vocês também. Vamos lá! Tchau! Boa maratoxinha! Tchau!